Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, e bora aqui com uma informação muito interessante, um modo meio sinistro, tá ligado? Que pode rolar aí no Call of Duty Mobile, aliás, perdão, mano, eu tô encanado no Call of Duty Mobile, é o Call of Duty Warfare, Warzone, beleza? Então, mano, é uma coisa muito interessante, tá ligado? Que é tipo um modo hacker contra hacker, mano, vocês sabem que, infelizmente, mano, existem muitos hackers aí no jogo, então é meio complicado, tá ligado? Mas, enfim, mano, pode rolar esse modo aí que, de alguma maneira, é interessante até, né? Agora eu não sei se vai funcionar, porque, sei lá, né, mano, às vezes pode acabar confundindo aí um cara muito bom, tá ligado? Que joga demais com um cara que usa hacker, usa cheat, tá ligado? Mas, antes de começar a falar sobre isso aqui, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar este vídeo, e seja membro pra fortalecer o canal, bora que é nóis, tamo junto aqui, a gente vai ler aqui uma matéria bem interessante, e vamos que vamos, beleza, família? Então, essa parada de hacker aí é meio complicado, como todo mundo sabe, mano, que tem jogo online, é complicado, né, literalmente, porque sempre tem hacker, principalmente, pra PC, né, pra PC, é complicado, mano, é complicado, sempre aparece hacker, eu não sei o porquê que os caras gostam de estragar os jogos, mano, porque é o que hacker faz, né, estraga os jogos, mas, enfim, vamos ler aqui, então, um pouquinho, e aí a gente vai comentando aí durante as pausas que a gente dá na leitura, beleza? Trapaceiros de Call of Duty vs. Trapaceiros. Aguarda suspeitos hackers em Warzone e Modern Warfare. Então, tipo assim, mano, é meio sinistro, tá ligado? É até engraçado a foto aqui, tipo, é a foto do Homem-Aranha apontando pro outro Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, ele dizendo, ah, você é hacker e o outro Homem-Aranha, você é hacker, tá ligado? Como será que vai ser isso, cara? Imagina, tipo, ter um servidor ali onde o sistema vai reconhecer que o cara é hacker, tá ligado? E vai jogar pra dentro desse servidor e vai ficar só hacker contra hacker, tá ligado? Vai ficar só os caras chatos pra caramba, jogando contra os caras chatos pra caramba, pra caramba demais, tá ligado? Então, não sei, mano, não sei se vai funcionar, se vai dar muito certo, não sei se vai também acabar prejudicando outros jogadores, né? Vai que um cara profissional, por exemplo, acaba sendo selecionado como hacker, tá ligado? Tipo, então é meio complicado. Mas vamos continuando aqui, ó. Vamos lá? A Infinity War finalmente abordou o Call of Duty Modern Warfare. O problema de trapaça de Warzone após o aumento da pressão dos fãs nas últimas semanas. Realmente aumentou a pressão porque tá tendo muito hacker, mano. Muito hacker. E assim, mano, todo jogo que lança online os caras vêm e querem acabar com o jogo, tá ligado? É isso que acontece, mano. Em um tweet, a Infinity War disse que a partir das semanas os jogadores da Warzone Modern Warfare que reportarem suspeitas de trapaça receberão confirmação no jogo quando o jogador for banido. Ó, esse bagulho aqui é interessante também que é o seguinte. Quando você... Normalmente é assim. Quando você reporta alguém, tá ligado? Quando você denuncia alguém, vamos dizer assim. Não aparece pra você depois se esse cara foi removido ou não, né? A maioria dos jogos são assim. A maioria dos jogos tem também esse sistema, né? De você tá denunciando se você achar que esse cara é um hacker ou não. Só que você não fica sabendo se essa pessoa foi removida ou não, entendeu? Tipo assim, você vai lá e denuncia, mas e aí? É só isso, cara. Ninguém fala nada, ninguém avisa nada. Então é meio complicado. Então eles vão rolar esse sistema aí também pra que você fique sabendo quando você fez essa denúncia, reportou, se você conseguiu ter aí êxito ao fazer o report, né? Vamos lá. Medícias adicionais incluem atualizações de seguranças extras dedicadas, aumento de recursos nas equipes de tecnologia, estúdio e fiscalização do jogo. O interessante é a atualização da partida atualiza para combinar suspeitos e trapaceiros. Então o que acontece? O que eu falei pra vocês, eles vão fazer esse esquema aí de fiscalização, não sei como, de qual maneira, enfim. Mas eles vão colocar trapaceiros, que são os hackers, contra trapaceiros, tá ligado? Quem usa cheat contra quem usa cheat. Então vai ficar uma coisa bem interessante. E se bobear, mano, vai ter gente querendo entrar só pra ver, tá ligado? Só pra telar os caras e ver como é que é os caras e tudo mais. E vão querer também fazer pra entrar, pra jogar e tudo mais. Mas enfim, mano, eu acho que eles estão tentando fazer isso pra ter uma maneira de tirar esses hackers do jogo, mano. O que eu acho meio difícil de acontecer. Mas pelo menos eles vão eliminar os hackers e não vai atrapalhar quem realmente quer jogar de forma certa, tá ligado? De forma honesta ali. Em breve, de acordo com o Infinity War, há uma funcionalidade de reportar um jogador para os modos Kill Can e espectador. Isso será particularmente útil, pois os hackers geralmente são vistos por suas vítimas através da câmera da morte. Ser capaz de denunciar facilmente o jogador a partir daí deve resultar em muito outras trapaceiros sendo relatadas. Isso aí é o normal com aquela câmera, né? Quando você faz a kill, aí aparece a pessoa que fez a kill na Kill Can. Então é uma coisa que vai ser uma maneira de ver se realmente foi usado algum tipo de manha, né? Algum tipo de hack ali pra tá eliminando o inimigo. Então, não sei, mano. Talvez realmente seja algo interessante e vamos ver o que vai acontecer. Bora continuando aqui, ó. Embora essa medida de organização de partidos atualizados para combinar suspeitos e trapaceiros tenha sido bem-vinda pela comunidade do Call of Duty e já tem sido apelidada de modo trapaceiros por trapaceiros pelos fãs, né? Que é o que eu falei pra vocês, o modo hacker vs hacker. Não sei se isso vai ser algo no futuro aparecer. Se você for jogar, aparece hacker vs hacker. Modo de jogo, tá ligado? Não sei, mano. Seria até interessante, mas... Sei lá, né? Quem sabe. Existem algumas preocupações de que jogadores particularmente habilidosos no jogo sejam empurrados para trapaceiros, óbvio. É essa a preocupação e é isso que eles têm que pensar bem, tá ligado? Pra poder fazer esse sistema realmente funcionar de uma forma justa, né? Porque, que nem eu falei, se tem um cara que é profissional, por exemplo. O cara é profissional, mano. O cara manja demais do jogo. O cara é top, cara. Consegue mirar facilmente, consegue fazer as paradas muito loucas. O cara é bom mesmo. É aquele cara viciado, tá ligado? Que joga 24 horas por dia, mano. Esse cara pode ser prejudicado, tá ligado? Porque, às vezes, vamos supor. Eu sou um cara que não joga muito bem, porém eu jogo. Só que, sei lá, mano. Por algum motivo eu achei que aquele cara ali, ele tá jogando muito bem e ele é um hacker. Eu vou lá e denuncio esse cara. Você entendeu? Às vezes ele não é um hacker, mano. Às vezes ele é um cara realmente que joga muito, tá ligado? Então, tipo, vai ser meio complicado aí fazer um sistema ou alguma maneira pra que você não prejudique realmente pessoas que estejam jogando bem. Porque, imagina, um cara que realmente ele é top, profissional. Ele é jogado pra esse outro servidor aí onde só tem hackers, tá ligado? E, tipo assim, mano, o cara vai ficar muito puto e ele vai acabar deixando de jogar o jogo, mano. Então, tem que se pensar bem pra fazer algo que realmente funcione. Pra que não prejudique aí pessoas que realmente gostam, são fãs e jogam realmente o jogo. Que tem realmente habilidade pra jogar o jogo e não que fica usando hackers, né? Então, como o Redditor Sun hype aponta. Eu vejo jogadores salgados denunciando bons jogadores que podem ter uma câmera suspeita. Mas não são suficientes. E eles apenas denunciam, eles podem ser facilmente explorados. Exatamente, mano. Então, é o que eu tô falando. Realmente, isso aí é um sistema que a gente vai ter que... A gente não, né? Mas o pessoal aí que dá Activision aí, enfim. Vai ter que realmente fazer um esquema muito louco pra poder não prejudicar os jogadores que realmente gostam de jogar o jogo de forma honesta aí. Na semana passada, o Aerogamer revelou como os jogadores do console de Call of Duty Mobile estavam desativando a crossplay para tentar evitar trapaceiros de PC, né? Então, tem isso também, né, mano? O pessoal tá tentando tirar. Porque tem ainda essa mistura de PC e Xbox, né? Console, enfim, qualquer outro console aí. Então, eles estão querendo, de alguma maneira, separar isso, tá ligado? Console, console, é PC, é PC. Enfim, mano. Pra não ter essa mistura. Porque realmente, o PC, cara, é carregado de hacker e isso aí pode deixar o jogo muito, mas muito chato. Essa atualização mais recente foi lançada da noite para o dia. Por isso, é muito cedo para dizer se terá um efeito significativo. Mas a esperança de que várias páginas e subredits das redes sociais do Call of Duty não tenha tantos clipes óbvios de trapaça e partida a partir de agora. Até então, os fãs estão se divertindo com isso. É, por enquanto, tá tranquilo, né, mano? Então, é isso, cara. É bem interessante, né? É uma matéria bem bacana, bem interessante. Que você realmente fica meio assim, né, cara? E agora? Você já imaginou, mano? Vai ter gente querendo também ver os hackers jogar, tá ligado? E vai querer entrar também. Vai querer fazer algum macete ali, ter algum cheat para poder estar jogando junto com os hackers. Mas, assim, é uma forma de tentar tirar realmente os hackers do jogo para não atrapalhar. Porque, mano, é muito chato, tá ligado? Esses caras aí, não sei, mano. Esses caras é muito ruim, mano. E fica colocando essas paradas. Não sei o porquê, não sei qual o motivo. Enfim, para quem realmente quer jogar de verdade o jogo, para quem gosta do jogo, para quem é fã do jogo, é muito chato ter esses caras aí e atrapalha demais. Então, é complicado. Mas, seria bem interessante. Vamos ver aí, ao desenrolar aí, para ver o que vai acontecer, como eles vão fazer. Se vai acontecer também de aparecer ali para você no modo de jogo hacker versus hacker. Que seria algo realmente fora do comum. Seria interessante se pudesse ter lá, né? Se você pudesse ver as partidas. Entrar como a pessoa que está assistindo e não como um jogador. Para ver isso, que seria uma loucura. Mas, enfim, é um jeito de tentar fazer aí com que os hackers não fiquem realmente de forma real, assim, atrapalhando os jogadores que realmente querem jogar de forma certa. E também, agora vamos ver, né? Se não vai dar ruim aí para quem realmente joga o jogo como profissional também. Que isso pode acontecer, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Algo novo aqui. Sempre eu trago alguma notícia, alguma coisa aqui que é bem interessante. Então, eu vou tentar fazer isso toda semana. Trazer algo para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo. Seja mesmo para fortalecer o canal, tá ligado? Que é muito importante que você nos ajude aí a manter esse canal aqui sempre ativo. E é nóis, mano. É nóis. Tamo junto. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu. Droid aqui. E fui.